Vamos lá. Condutores térmicos são aqueles que passam calor, por exemplo, a panela, o ferro de passar roupa, metais no geral, tá? E os condutores elétricos são aqueles que são bons de passar eletricidade, eles passam eletricidade, como no caso do fio de cobre, de prata, de ouro, ok? Então vamos lá. Página 254. Essa página fala da solubilidade dos materiais. Nós fizemos essas experiências lá na sala de aula. Lembra que nós diluímos açúcar, sal, detergente, querosene, nós usamos tudo isso para fazer a experiência. A gente viu que alguns materiais, eles dissolvem em água, então eles são solúveis em água. Materiais solúveis em água são aqueles que dissolvem, desaparecem quando a gente mistura com água. É o exemplo do sal, do açúcar que nós usamos lá na sala, o sabão também, ele some. O suquinho em pó também. E aqui embaixo nós temos as substâncias que não são solúveis em água, que é o exemplo do azeite, do óleo e da gasolina. Lá na sala nós usamos o óleo, lembra? E usamos o querosene também. Eles não se misturam, eles ficam assim, ó, separadinhos. Aqui embaixo fica a água e aqui fica o óleo. Eles ficam separados. Então, substâncias que dissolvem na água nós chamamos de solúveis. Solúveis solúveis em água, tá bom? Aqueles que não dissolvem, que ficam separadinhos, que é o caso da água e do óleo, a gente chama de não solúveis em água, tá bom? Nessa página 255, que nós fizemos a experiência em sala, nós usamos algumas coisas aqui e outras também, né? Nós respondemos isso aqui, essa parte, nós respondemos em sala de aula. Se você não foi ou não tinha o livro ainda, você pode fazer em casa mesmo essa experiência. É bem facinho, você pega um copo, pede ajuda aos seus pais e dissolve água, açúcar, arroz. Você pode ir colocando as coisas que você tem em casa para ver se vai dissolver ou não, tá bom? Se você colocar alguma coisa que não esteja nessa lista, você pode escrever aqui do ladinho o que você usou. E responda aqui do seu jeitinho mesmo, tá ok? Por último, nós fizemos essa página aqui, 256, essa, que tinha que ver a figura e identificar os materiais que são feitos desses objetos. Nós fizemos também em sala de aula. Caso você não tenha feito, pode também fazer, é bem fácil, é só você olhar a figura e ir descrevendo o que você está vendo aqui, tá bom? Mas isso aqui é bem fácil. Eu vou mandar para vocês uma atividade bem fácil de revisão, para vocês poderem gravar, decorar, decorar não, né? Aprender e responder as questões. Está bem facinho, tá bom? Pede ajuda aí dos seus pais para conseguir abrir. E é isso. Estuda, se cuida bastante, qualquer dúvida pode falar comigo. É isso. Espero que a gente volte a se ver logo, tá bom? Beijinho. Tchau.